Para quem faz mercado, toda vez é um susto, né? Só o arroz, o item mais presente na mesa de todos nós, subiu 85%. Curitiba teve aumento de R$ 150,00 na cesta básica, em pouco mais de um ano. É a quinta mais cara do país. A cada ida no mercado, a sensação é de que alguns itens estão mais caros e que o dinheiro não rende mais como antes. A pior parte é que, infelizmente, não se trata apenas de uma impressão. Em Curitiba, os preços dispararam. A gente vê que, atualmente, a cesta básica de Curitiba, em junho desse ano, é a quinta mais cara do Brasil, uma das mais caras do país. E nos últimos meses, considerando desde o período da pandemia, desde março do ano passado, ela já teve uma variação de 33%, uma variação bem expressiva, que compromete muito o orçamento da população, principalmente a população mais pobre. Exemplo disso é o arroz. Desde março do ano passado, ele teve um aumento de 85%. Tem essa questão da oferta e da demanda. Você acaba exportando mais, reduzindo a oferta no mercado doméstico e, consequentemente, tem essa elevação de preços para o consumidor. O feijão não fica muito atrás. Teve alta de 70%. Já a carne, que segue numa disparada contínua, já aumentou mais de 50% nos últimos meses. A carne já vinha aumentando desde 2019, teve uma pressão maior em 2020, continua ainda pressionando esse ano. E você tem alguns fatores. Um dos principais fatores é a questão do cambial. Quando você aumenta a exportação desses alimentos, relacionados à carne, os vários derivados da carne, você acaba reduzindo a oferta no mercado doméstico e, consequentemente, tem uma elevação dos preços. Segundo o economista, no total, o aumento da cesta básica chegou em 33%. Considerando todos os itens básicos da alimentação, a diferença é de menos R$ 53,00 no bolso do consumidor. As pessoas já estão reduzindo o consumo, já estão procurando maneiras para sobreviver. É difícil a gente dar uma alternativa para as pessoas. De fato, o que deveria ser feito seriam medidas, políticas públicas, que pudessem mitigar um pouco os efeitos dos preços dos alimentos. Lembrando que o aumento no preço dos alimentos pesa mais para quem ganha menos.